Cafadinha com a mamãe antes de eu ir viajar. Tá gostoso? Uhum. Ei, cabeçudo. Samuel diz que achou um lugar muito bom para a gente ver o Porto do Sol. Tomara que vejamos. Tomara que dê certo. Tomara que possamos entrar. Também espero. Estamos sofrendo risco de morte aqui. Talvez a gente só está atravessando uma rodovia. Não, não. Mas de volta. Pior que aqui não tem visão, né? Pois deixa. Pois deixa, mas vai. Update. Samuel cagou o leite. Enganou a gente. Enganou a gente. Já nada. Quase que a gente foi fotografar no esgoto. Era um esgoto. Quase não. A gente foi, né? Eu achei que era uma roda. Foi chegando o quarto com um cheiro bem suspeito. Todo mundo olhando para a gente. Parece que a gente está cagado. Ou seja, a gente atravessou a rodovia à toa. Novas experiências. Entendeu? Aham. Aumentar a adrenalina. Aham. 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 O que foi? 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 Olha que bonitinho. Onde a Marcele levou nós? Olha aqui, amiga. Olha que lindo. Olha aqui, ó. Olha esse espaço dele. credits. A frase? Que da hora. Que da hora. Que da hora. Olha o tamanho desse cardápio Olha a minha mão, que minha mão é grande Olha o tamanho disso Segundo a publicitária Ela gostou Cardapião Que não dá pra ver, mas é muito bonito Eles podem ser um resto Olha aí Obrigada 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 A gente conta 5, 5, 10 Com 8, 9, 8, 2, 10, 20 Com o objetivo final Passa a ser Olha lá, a Marcia pegou toda a padaria Pra tomar café comigo e com a Sabrina Com o objetivo final Com o objetivo final A galera faz muito ensaio aqui Lógico, bom, bonito Né, casal? Verdade A gente tá precisando de casar Fica aí Não faz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha o carro Ai, meu Deus Tudo bem? Olá Maravilhoso Olha isso Eu amei E aí E aí Pode ser aqui, meus amigos, você mesmo? Pode ser, obrigada. Meia hora de vlog, gente, pra ver o quê? Acontece, gente, acontece. O react da Thay tomando refrigerante artesanal de limão ciliano com espuma de baunilha. Tem que tomar sem o canadinho primeiro pra sentir o gosto da espuma. Você não virou, você tomou baunilha, é isso? É assim. Eu não tomei mesmo. Mano, você é muito bom. Nossa, parece sorvete junto com a soda. Acertou na indicação. O que eu não acertei na estrada, eu acertei agora. Aprovado, Thay? Aprovado, olha bem. De 0 a 10. Notas. Olha! Feito a Sabrina agora. A principal do baunilha. Descalma. Agora, no mesmo buraco, toma o limão. Vai, Vira. É gostoso. É gostoso. É gostoso. Nossa, mas eu amei mais a espuminha. Nossa, a espuminha é uma delícia. Olha o lanchinho. A espuminha é uma espuminha. A espuminha é uma espuminha. A espuminha é uma espuminha. Não, mas fala sério. Isso daqui tá muito americano. Fala sério. Música Lá vamos nós de novo. Na beira da estrada. Mas dessa vez, pelo menos, o lugar tá aqui, ó. Eu não aguento mais... Eu não aguento mais eles falando de pé amarelo. A gente achou em pé amarelo na beira da estrada. Agora, pra fazer foto deles. Na beira, beira não. Ah, amigo. É beira da estrada. Tem que invadir uma terra. Ah, tá de boas. Não, e os três de tênis branco. E tá simplesmente tudo queimado. O que a gente não faz por uma foto? Vocês tão achando que é zoeirinha, né gente? Ó. Os três tem uma ótima ideia de viajar com o tênis mais claro que tem. Exatamente. Para onde pegou fogo. Pra fazer foto. Mas rendeu. Deu certo as fotos. Sai como modelo. Quase impossível de acontecer. Levando várias buzinadas dos caminhoneiros. Os três... Tá se achando. Tô. É, é. É, é, é! É, é. Obrigado.